Oi, eu sou a Regina Heringer e você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje é dia de notícia. Infelizmente, mais uma notícia triste. Faleceu aos 64 anos, no Rio de Janeiro, a atriz Françoise Porton. Conhecida pelo grande público, graças à participação em mais de 40 novelas, a artista estava internada há quatro meses na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela fazia um tratamento de um câncer e teve pior em seu quadro clínico. A doença começou na região da bacia da atriz e, posteriormente, atingiu os pulmões, debilitando sua saúde. Françoise estava fora das novelas desde 2019, após atuar em Amor Sem Igual na Record TV. Além disso, teve uma carreira com mais de 40 novelas e em histórias marcantes como Tieta, 1989 Rede Globo, Explode Coração, 1995 Rede Globo, Por Amor, 1997 Rede Globo, O Clone 2001 Rede Globo. Vida pessoal. Filha única de pai francês e mãe brasileira, a atriz era casada com o produtor cultural Eduardo Barata desde 2014, com quem estava desde 2010. Ela tinha apenas um filho, Guilherme Viotti, de 41 anos, do casamento com o físico Enio Viotti. Em 1989, durante a gravação da novela Tieta, Françoise descobriu um câncer no colo do útero, mas guardou o segredo por 10 anos. Apenas os médicos e o diretor da TV, Paulo Biratã, sabia da condição da artista. Em 2020, ela falou sobre o assunto em participação no programa Encontro. Abre aspas. Não falava da doença. Fiquei 10 anos sem falar. Hoje faço questão de falar, questão de ir ao público, poder participar, sobre a minha vida que mudou inteiramente. Eu me reeduquei, mudei a minha alimentação. Fecha aspas. Afirmou. Amigos e familiares se despedem de Françoise Porton no velório. Arlete Salles, Luiz Lobianco, Marcelo Cerrado, também estiveram na despedida. Lucinha Lins, Tonico Pereira, consolaram Eduardo Barata no velório da atriz Françoise Porton. Amigos e familiares compareceram ao velório de Françoise Porton. O corpo da artista foi velado no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, e chegou ao local por volta das 10 horas. Por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia de despedida da atriz foi realizada de maneira reduzida. O viúvo, o produtor cultural Eduardo Barata, foi consolado por amigos como os atores Luiz Lobianco e de José Pioristene. A cerimônia de despedida contou também com a presença de personalidade. Abre aspas. Françoise foi uma grande artista e nós, amigos, estaremos sempre com o Edu. Fecha aspas. Disse o ator Marcelo Cerrado. Lúcio Mauro Filho contou que no seu último encontro com a atriz no fim de ano, abre aspas. O dia da nossa despedida foi o melhor presente deste Natal. Fecha aspas. Disse o ator, contando que Françoise leu para ele um poema. Abre aspas. Naquele dia eu fiz uma oração de noite inteira. Uma coisa tão forte que sonhei com a gente cantando, dançando num palco. Fecha aspas. O velório reuniu ainda nomes como Natália Dill, Alexandra Richter, Fernanda Nobre, Catarina Abdala e Paula Burlamar. Muito querida no meio, a morte da atriz deixou a classe artística abalada. A atriz também foi a estrela da novela Estúpido Cupido, nos anos 70 e fez muito sucesso. E essa foi a notícia de hoje. Nossos pêsames à família. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo, voltaremos na próxima playlist.